Se você estava achando que nesse fim de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque não passou na Renner. Lá tem qualidade, validade e preço. E ainda por cima a Renner está dando 30% de desconto à vista e 10% a prazo. Assim você vai conseguir presentear o seu pai, a sua mãe, a sua avó e seu avô. E ainda vai sobrar um dinheirinho para que ele saiba em secreto. Legal, né?